Infelizmente as estimativas indicam que mais de 1.600 camas hospitalares neste momento estão ocupadas por entrenamentos sociais, ou seja, são idosos cuja família simplesmente não os vai buscar e nesta altura do ano são situações ainda mais comuns porque não há tempo, porque há férias, porque não há disponibilidade, por tudo e mais alguma coisa, acho tremendamente injusto. E não só no verão, não é? Mas esta é uma situação que nos meses de inverno ainda é um problema mais persistente porque por exemplo entre 2012 e 2014 49 sénios faleceram vítimas de incêndio e intoxicação nas residências porque estavam sozinhos e estavam desamparados. Acho estes números tremendamente assustadores que qual é que está a ser o nosso apoio aos idosos, qual é que está a ser o nosso papel como sociedade perante esta realidade. Felizmente a senhora Raquel tem este apoio, mas temos aqui um testemunho de alguém que realmente não tem por onde ter um suporte, digamos assim, e é lamentável.